Música Música O curso de ciências biológicas oferecido pelo Instituto de Biologia da Unicamp é um dos mais requisitados do país por sua qualidade e reconhecimento internacional. A área de atuação do biólogo é diversa e ampla, envolvendo desde a pesquisa sobre a anatomia vegetal até a investigação molecular do funcionamento das células, clonagem, conservação ambiental e o ensino de ciências e biologia. Na Unicamp, o curso de ciências biológicas é oferecido em dois períodos, diurno e noturno. No entanto, existem algumas diferenças na grade curricular dos cursos oferecidos pelo Instituto, que podem influenciar na escolha do candidato. Do ponto de vista de disciplina, então, o que nós temos de diferente, fundamentalmente? No diurno, uma disciplina de ecologia que não tem no noturno, certo? E no noturno, as disciplinas próprias da licenciatura como obrigatórias mesmo. E temos o conjunto de disciplinas no diurno, que caracterizam as modalidades do bacharelado, tanto a modalidade ambiental quanto a modalidade molecular. Então é isso, à noite nós temos o perfil de um aluno para formar em licenciatura e durante o dia um bacharel. O que caracteriza esse bacharel fundamentalmente? É efetivamente esse conjunto de disciplina. Desde que eu entrei na Unicamp, eu tive contato sempre com muitas experiências, tanto dentro do curso de Biologia quanto fora também. A Unicamp oferece uma grande quantidade de possibilidades de cursos, a possibilidade de você poder fazer esporte, você poder fazer curso de línguas, você poder fazer disciplinas em outros institutos, que muitas vezes podem não ter nada a ver com o que você trabalha, mas a Unicamp permite essa flexibilidade na grade. Mas especificamente em relação ao curso de Ciências Biológicas, eu... Praticamente em todas as disciplinas, a gente tem aulas de laboratório, práticas, a gente é sempre muito estimulado a ver a coisa acontecendo, realmente como ela é, sabe, fugindo aí só de esquemas, de livros e tal. Você sempre tem, assim, muitos equipamentos, né, muitos laboratórios, estufas para trabalhar com botânica, fisiologia vegetal, você tem departamento de anatomia fantástico com muitas peças ali para você poder estudar, e isso já desde o início do curso. Então, essa eu acho que é um diferencial bem grande aí para a formação. Cursando bacharelado em Ciências Biológicas, o aluno é habilitado para exercer a profissão de pesquisador em qualquer área da Biologia. Durante o curso, o aluno poderá escolher entre duas modalidades para pesquisar, molecular ou ambiental. Na modalidade molecular, o aluno participará de disciplinas voltadas para o nível molecular, bioquímica, genética, imunologia, microbiologia e biologia celular, por exemplo. Existem muitas linhas de pesquisas envolvidas na área molecular, que trabalha com a genética, com a biologia celular, com a fisiologia, com a anatomia, com a bioquímica, que são várias áreas conjuntas, que antigamente se pensava só na saúde, mas que hoje em dia estão envolvidas em todos os campos da área biológica, por assim dizer. A modalidade molecular, ela basicamente, ela visa com que o aluno estude a célula, como é a parte que a gente trabalha na biologia celular, né? Os componentes celulares, a fisiologia celular em companhia com a fisiologia, o arranjo dessas células, as interações células a células, a função da célula, não só in vitro, como também in vitro, porque vários mecanismos, o funcionamento dos celulares que foram descobertos há alguns anos atrás, hoje em dia já são correntes em livro de biologia e foram estabelecidos ao longo desse tempo. Claro que você tem a genética, a área molecular, toda envolvida com o sequenciamento de DNA, com alterações gênicas, você tem toda a parte de fisiologia envolvendo o funcionamento de órgãos e tecidos, e você tem toda a parte de anatomia a nível estrutural e de histologia a nível estrutural da célula também. Sendo que hoje em dia a histologia também está muito envolvida com a parte fisiológica da célula, e não só com a morfologia celular. Na biologia molecular, nós temos várias disciplinas, vamos dizer assim, mais específicas, como ultraestrutura, nós temos bioquímica avançada para a biologia celular, nós temos ultraestrutura trabalhando com análise ou aprender a microscopia eletrônica de transmissão e varredura, tem a biologia celular avançada, tópicos avançados de biologia celular, e a mesma coisa, disciplinas similares ou avançadas na área de fisiologia e anatomia. Já na modalidade ambiental, o aluno contará com disciplinas voltadas para o estudo das relações dos organismos vivos com o meio ambiente, como ecologia, botânica e zoologia. A modalidade ambiental, ela cobre a parte que vai do indivíduo para a frente, ou seja, do indivíduo para a população, de interações entre populações, por exemplo, o passarinho que vai no fruto, a comunidades, ou seja, o cerrado, a Amazônia, a comunidade do riacho, etc. ecossistemas grandes, toda a Amazônia, todo o Pantanal, até a terra como um todo. Então, o foco da modalidade ambiental é tentar ver como a gente pode entender o mundo biológico do indivíduo para a frente, levando em conta como o indivíduo se relaciona com o ambiente e com as outras espécies do lugar onde ele vive. Então, dentro dessa modalidade, o aluno vai ter contato com a ciência das plantas, que é a botânica, com a ciência da bicharada, que é a zoologia, e com as diferentes matérias da ecologia, que é a disciplina a qual eu estou vinculado. O aluno da modalidade ambiental pode trabalhar em órgãos do governo que deliberam decisões relativas à preservação da natureza, por exemplo, desvio do Rio São Francisco. Isso é alegado que pode ter uma função importante para levar água a lugares menos favorecidos do sertão. Ou a usina de Belo Monte, que vai ser criada na Amazônia. A opinião de biólogos para decisões governamentais desse tipo é tremendamente importante. Então, biólogos que se importam com coisas mais aplicadas de decisões governamentais são tremendamente importantes, que têm uma bagagem acadêmica para instruir o governo sobre as decisões que eles tomam, fornecendo informações abalizadas sobre problemas que têm muito a ver com a nossa vida. Ele vai encontrar as disciplinas mais relacionadas ao estudo de plantas, que são várias disciplinas da botânica, incluindo botânica econômica, ecologia vegetal, ecologia de plantas, biogeografia, fitogeografia, taxonomia e sistemática de plantas, anatomia de plantas, enfim. E disciplinas análogas a essa, mas agora do mundo zoológico. Então, sistemática de bichos, quais são os grandes grupos animais, fisiologia, ecologia e comportamento animal, ecologia de bichos e comportamento animal. E dentro da ecologia vai ver todo o espectro que existe, desde a ecologia do indivíduo até a ecologia de grandes ecossistemas e da biosfera como um todo. No curso de licenciatura plena em ciências biológicas, o aluno poderá futuramente transmitir seu aprendizado trabalhando como professor de educação básica. Neste curso, o aluno terá aulas também na faculdade de educação, para complementar a sua formação como educador. Entre as disciplinas que são oferecidas para a licenciatura, algumas são oferecidas pelo Instituto de Biologia e algumas pela Faculdade de Educação. As disciplinas oferecidas pelo Instituto de Biologia são mais voltadas para algumas áreas específicas. Então, por exemplo, ensino de biologia celular, de zoologia, para o ensino médio e fundamental. Onde são trabalhados, então, os conteúdos específicos de biologia e como tratar com esses conteúdos na situação de ensino. O aluno que faz a licenciatura, ele também pode atuar em outras áreas que o biólogo atua. Ele não fica, então, limitado a simplesmente só poder ser professor. Ele pode fazer uma pós-graduação, ele pode trabalhar em laboratórios, ele pode trabalhar com atividades de campo na área de biologia. A formação e licenciatura habilita o aluno profissional para ser professor, mas ele também é um biólogo e ele pode atuar dentro das áreas que o biólogo atua, dependendo da formação específica dele. Para maiores informações sobre as disciplinas dos cursos da Unicamp, acesse o catálogo de graduação da diretoria acadêmica. Pensando na constante atualização do biólogo, atualmente a Unicamp estuda uma reestruturação para os cursos diurno e noturno. O currículo de biologia, em 1984, era um currículo que estava sendo mantido desde a fundação do Instituto, em 1966. Nessa época já tinham sido formados 400 alunos de biologia, 14 turmas, e basicamente o currículo da época retratava a época ainda de 66, que era uma biologia mais descritiva, mais semelhante à história natural, e que tinha um conteúdo bastante forte na disciplina de zoologia, botânica, e alguma coisa de ciências aplicadas, a física, a química, a matemática, coisas morfológicas, histologia, embriologia, citologia, e na parte molecular, um conteúdo talvez um pouco menor, corresponderia a bioquímica, genética e fisiologia. E o perfil dos alunos que ingressavam na Unicamp era um perfil de alunos que na época, então, estava mudando em relação aos ingressos que tinham ingressado em 66. Era um perfil de alunos mais inquieto e menos da área de observação, não eram observadores à distância, eram alunos mais críticos, inclusive, e o mundo, de uma forma geral, e a ciência, de uma forma especial, tinham evoluído de tal maneira que a biotecnologia, ou a biologia como instrumento para novos processos que já tinham se instalado nos Estados Unidos, algumas universidades brasileiras já tinham adotado, não com o nome específico de biotecnologia. Olhando o conteúdo de uma forma geral e vendo, assim, como o processo é um processo muito estático, um processo de acomodação, a ideia fundamental foi chamar, primeiro, para uma leitura específica dos departamentos a respeito dos conteúdos e do programa como um todo. Cada departamento, na sua época, acho que observava as disciplinas que o próprio departamento ministrava, né? E não havia tanta interação entre um departamento e outro na parte fundamental de ensino. Se faz necessário mudar pelo tempo, né? E se faz necessário mudar porque nós precisamos de cursos mais dinâmicos, na minha visão. Cursos que possam trazer para os nossos alunos os conteúdos das ciências biológicas, de todas as áreas das ciências biológicas. Uma outra coisa que se faz necessária, e aí há controvérsias, é o seguinte, nós formamos os nossos alunos do diurno e do noturno para a pós-graduação. Será que nós não devíamos pensar em habilitar os nossos alunos para outras habilidades do próprio mercado de trabalho onde se exclua, né? Vamos dizer, além da academia? Os nossos alunos, eles precisavam ser apresentados de uma maneira mais contundente, mais real a outras oportunidades. Quero que os nossos alunos saiam daqui sem fazer mestrado, etc. Não, não é isso. Mas eu quero que eles tenham mais uma opção, além da academia, além de fazer o mestrado e seguir com o doutorado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti